Eu vejo aí gente dando curso de Umbanda online e ensinando gente a riscar ponto, ensinando gente a fazer magia em casa, incorporar em casa. Peraí, cadê o fundamento da Umbanda? A minha única pergunta que eu faço é, se acontecer qualquer coisa comigo, essa pessoa que está ensinando se responsabiliza? Está em contrato? Você está comprando um produto, a Umbanda não se vende. Ponto riscado é a assinatura de uma entidade, como você vai vender isso? Como assim? Cestou, vamos riscar um ponto? O que é isso? Então, adianta a gente ir para um confronto? Não, porque hoje é muito fácil você tirar alguém que te incomoda da internet, você simplesmente bloqueia. E infelizmente, quem vende, quem traz a coisa fácil, é quem vende mais. Aí a gente chega para dentro dos terreiros, metade do terreiro não é gente que procura encontrar a Umbanda, é gente que procura sair da roubada que entrou buscando Umbanda na internet. Metade das minhas consultas hoje, que a gente tem dentro do terreiro, são de pessoas que buscaram Umbanda na internet e encontraram muita coisa errada. Porque está dentro do terreiro. É que tem coisa que, claro, que na época de pandemia ali, a gente sabe que a distância... Tem coisa que é bom ir num lugar, na egrégora, que está lá receber uma defumação. Tem coisa que é bom você ir lá presencial. É muito sério tudo isso, porque como que você vai saber? Não existe... Quando você abre uma porta, que tem uma multidão lá fora querendo entrar, como que você vai dizer só você vai entrar? Tem que ter todo um preparo para que você possa garantir esse espírito. Outra coisa, por que você vai incorporar em casa? Não existe incorporação para benefício próprio. Isso é contra a lei divina. A incorporação somente serve para você atender ao outro, senão você mesmo se comunica com o seu guia. Não faz sentido eu incorporar para falar comigo mesma. Então, as pessoas não estão buscando fazer as perguntas certas. É isso que eu falo. Ah, Melissa, mas por que você não confronta? Porque ninguém me perguntou nada. Então, eu vou lá dizer ou desbancar? Jamais eu respondo perguntas. E eu acho super favorável as pessoas experienciarem as coisas. Agora, a gente só não pode confundir. Umbanda de terreiro é ummbanda de terreiro. E essa Umbanda é inventada aí na internet. Para mim, o Pai de Santo sempre diz. Terreiro bom é um terreiro cheio. Não tem assistência. E outra, não é cheio de corrente, não. É cheio de assistência. Assistência seria o público. O público que vai lá se consultar. Hoje, a gente recebe em torno de 200 pessoas numa quarta-feira no nosso centro. Visitantes, sem contar o pessoal de dentro. Então, essas 200 pessoas é que estão qualificando o teu trabalho. Que saem de casa, que vão lá, que largam o carro na rua, que vão lá embaixo. Que pegaram... A gente teve uma enxurrada agora, com a chuva. Eu tinha sugerido que eu ia jogar o bi para todo mundo. Que tinha ficado muita gente brava comigo que não tinha conseguido ver seu orixá. Falei, então tá. Cada um vai lá comprar sua semente e vem que eu vou jogar para todo mundo. Aí, deu a tempestade. Fiquei. Faço a geira ou não faço a geira? Faço a geira ou não faço a geira? Fiz por conta disso. Tinha todo mundo buscado. A gente jogou 45 obis. É um desgaste bem grande para mim. Eu jogo no máximo 8 numa geira. Quando eu terminei a geira, estava todo mundo embaixo d'água. Com água no joelho. Velhinho, criança. Todo mundo... E eu não percebi. Porque estava todo mundo tão concentrado na geira. Tão envolvido com as músicas. Tão tudo. Que estava um rio, o terreiro inteiro. E eu não vi. Aquilo me deixou tão emocionada. Eu falei... Isso aqui é real. No intervalo, todo mundo não tinha onde ficar. As crianças presas na minha sala, vendo o rio correr lá fora. E o tênis voando, o sapato. Cada um para um lado, assim. Quebrando parede no meio da geira. E eu perguntava, que barulho é esse? Não, estamos resolvendo. Mas ele segue o baile. Quebrando parede para a água vazar. Ninguém desviava o olho. Então, isso. Esse centro de atenção plena. A gente volta lá no começo da nossa conversa. Eu acho que é o que está faltando. A gente não consegue mais viver alguma coisa integral. Nós estamos os dois conversando aqui. E você tem que estar ali. Fazendo sua publicação. Você tem que estar lá. Concentrado nele. A gente não consegue mais ser uno. É pleno. E essa atenção plena. Eu acho que é o grande mistério de tudo isso. E isso está nos sendo muito roubado. Pela facilidade das coisas. Não, gente. Vão procurar uma referência. Sim, claro que dá para praticar umbanda em casa. Eu vou vir com várias palestras agora na gira. Mas cuidado. Umbanda não significa você ter que incorporar. Você tem que abrir um portal mágico. Umbanda é você conhecer os seus guias. É você fazer uma oferenda num ponto de força. Você não precisa materializar ferramentas que são para ir para a batalha. Um ponto riscado de uma entidade é uma arma que ele tem para combater o inimigo. Então, eu tenho cinco pontos lá no meu terreiro. Como que eu sei que o meu terreiro está equilibrado? Eu tenho dez médiums. Então, eu fui lá olhar as fichas dos cambones deles. Médium 1. Cinco consultas. Todas relacionadas à família. Médium 2. Cinco consultas. Todos suicidas. Médium 3. É assim. O ponto riscado que ele trança alinhado com o terreno. Alinhado cada toco. Cai simultaneamente à linha de trabalho. Que é? Para ele. Isso é uma geometria perfeita. Como que a gente vai fazer isso fora daquilo ali? Não tem sentido. Tá? Então, aquilo ali são portas energéticas. A partir do momento que você riscou aquilo na tua casa, você abriu uma porta. E uma porta não abre para uma pessoa. Não é um convite particular. Tá? Então, é sobre isso. A Umbanda, ela está ali para todos. Ela pode ser, sim, uma pessoa. E ela pode ser, sim, um baita terreiro. Ela pode ser, sim, feita pela internet. Como várias pessoas incríveis têm feito o trabalho. Mas a gente tem que saber o lugar de cada coisa. Como tudo nessa vida. É, isso é importante, né? Porque, assim, ó. Esses dias, uma ex-funcionária minha me falou que comprou a Ayahuasca pela internet. E tomou em casa e ela já era médium. E estoporou tudo e começou a ver coisa morta em gente. E abriu a outra dimensão. Então, assim, isso é muito sério, gente. Assim, ó. Se você não tem culhão, se não tem conhecimento, não faz nada em casa sozinho. Procura um espaço, né? Um espaço sério. Tanto para consagrar a Ayahuasca. Quem sente o chamado, que é uma coisa muito peculiar. Seja para desenvolver mediunidade. Você pode ler. Você pode ler livros. O conhecimento você está, né? Tendo ali, mas você precisa ter alguém que te dê um suporte. Que esclareça uma dúvida. Porque se o buraco aperta, fio. Você vai ter que correr para alguém, né? Se amparar. É, se amparar. Porque quem te servir uma coisa tem que ser responsável. Sempre para tomar uma medicina. Quem é o responsável? Mas, Elissa, o que você sugere? Eu só sugiro que você saiba quem é. E você saiba que é essa pessoa que é obrigada a reger o teu trabalho. Eu não vou criteriar se é boa ou se é ruim. O que eu quero te dizer é que qualquer problema que você esteja, você não vai ligar para a mãe Alice. Você vai ligar para essa pessoa. Porque é essa pessoa que se precisar a gente vai botar na cadeia até. Claro. Sim.